E agora vocês vão ouvir o resultado. Escute aí e preste atenção nesse áudio. E agora vocês vão ouvir o resultado. E agora vocês vão ouvir o resultado. E aí ele coloquei aqui 15 minutos de silêncio, total silêncio. Então ele vai tocar 30 minutos de canto, 15 minutos de silêncio. E aí vai ensinar o pássaro dele a aprender a cantar o canto de terceira nota. Muito bacana, muito legal. E aí, tá podendo falar aí no momento aí, tá tranquilo? Posso sim, posso sim. Olha aí a tela aí no celular, você tá vendo aí o meu monitor, você tá vendo aí? Tô vendo. Aí aproveitando aí, aproveitando que eu tô aqui conversando contigo, deixa eu te conhecer um pouquinho melhor aí. Quero saber aí qual o teu nome, de que lugar que você tá falando e quais os pássaros que você tem no momento hoje. Eu tava tranquilo. Meu nome é Fábio, hoje em dia eu queria um coletinho e vi rodinho, pai. Ô, 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 Fábio, você tá falando de que lugar? Interato. Esse arquivo aqui que você tá vendo aí na tela, foi tirado de um vídeo, né, que você me mandou, não é isso? Isso. Esse vídeo aí se trata de qual pássaro? Fala um pouquinho da história desse vídeo aí. Esse aí é um colega que eu tinha aqui, David Bardi, só que é o seguinte, ele foi dentro da roda. Só que ele, não conduzendo, ele tava dentro da roda, ele começou a cortar muito, entendeu? Aí, o sinote dele, inclusive, começou a pegar o mesmo canto dele. Aí eu tive que até desfazer dele pra fazer isso aí, porque ele, não, nem quando ele tava saindo como terceiro, entendeu? Aí eu tive que desfazer dele pra fazer isso aí, porque ele começou a cortar bastante, não fiz aí, não mostro ele cortando. Agora tem um vídeo que eu tenho, que ele corta bastante, entendeu? Tá certo. E a sua ideia principal com esse áudio que você me mandou, você quer fazer o que com ele? Isso, as melhores cantadas dele. Essa cantada aí, a Figueira, praticamente quase o vídeo todo que eu te mandei, ele dá pro terceiro nota, graça, entendeu? Só que essa daí foi a melhor cantada que ele deu, quando ele tava bem filme mesmo. Aí depois ia ter uma baixada, entendeu? Perfeito. Aqui só pra galera saber, tô explicando aqui pro pessoal, né? Que esse arquivo aqui a gente tirou de um vídeo que você tá explicando aí, né? Que era do teu coleiro, que dava a terceira nota, enfim. E tava com muito ruído, muito chiado. Essa aqui, essa primeira faixa que você tá vendo aqui, é a faixa original, sem mexer, ó. Tem muito chiado aqui, ó. Ruído pra caramba. Ó. Você tá ouvindo bem aí? Tô, tô ouvindo. E aqui, é o áudio depois que eu limpei, ó. Aqui depois que eu limpei, tá vendo, ó. Isso. Tá ouvindo bem? E eu vou mostrar aí. Eu arranquei todos os ruídos, né, que tava, aquele chiado todo, como tá aqui, ó, no áudio original, ó. Tá vendo, ó. Eu arranquei todo esse ruído aqui, tirei tudo. Isso aqui eu vou até fechar, que já não precisa mais. Agora vamos montar, vamos montar a sequência. Você não vai querer nenhum corte, não, né? Não. Você já cria coleira há muito tempo? Já, não? Muito tempo, desde os 12 anos. Antigamente a gente viava, mas frente era tudo bem normal, né, Celso? Aí, agora, pela frente aqui, vai fazer uns 4 anos que eu coloco em cintura, coleira terceira nota. Até mesmo aqui, primeiramente, eu acho que a gente conheceu o coleira terceira nota, eu conheci como um amigo meu, o Crato, né? Aqui na região mesmo, foi... Nós, primeiro, tiramos a coleira terceira nota por nós. É apaixonante, né? É apaixonante, né? É, não tem coisa melhor. É, o terceira nota já não serve muito pra torneio, né? Os caras gostam mais do corta-canto, né? Isso, é só pra curtir mesmo. Você tem um colher bater na sua sala aí, no seu... Essa resigência, só pra curtir mesmo, calma. Ó, o papo, na verdade, pra você, com meus filhos, é que ele tá escutando praticamente assim, ó. Quando eles, como eles estão tudo imutas agora, eu tô deixando praticamente de noite, mas bem baixo, entendeu? Aí, agora, quando eles terminam, saem da muda, eu deixo, tipo assim... Eu vou fazer uma montagem aqui pra você assim, ó. Vou colocar 30 minutos tocando, 15 de silêncio, pode ser? É um padrãozinho que eu sempre coloco aqui, que fica muito bom pra galera, os camaradas tudo gostam. Aí, quando ele chega aqui no final, que ele termina o silêncio, ele volta aqui de novo pro começo. E o pássaro volta a escutar tudo de novo. E agora, vocês vão ouvir o resultado. Escute aí, presta atenção nesse áudio. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala aí pra nós aí Gostei, gostei do trabalho Quero parabenizar aí a atenção Trabalho muito bem feito Se eu puder indicar aí Beleza? Indico porque A dedicação eu gostei muito do trabalho E pelas Tipo assim Ele Tipo assim Ele Deu uma dica a mais do que eu achei que eu precisava Entendeu? Muito bacana mesmo Gostei do serviço aí de trabalho Bem feito Parabéns Obrigado Pra encerrar Mais uma vez aí Fala o teu nome De que lugar que você tá falando E quantos pássaros você tem Só pra ficar registrado aqui Pra gente ver aí Depois do seu comentário aí Positivo Meu nome é Fábio Tô de Interlados aqui Sesc Interlados aqui Perto do Jato Interlados Num momento eu tô com Toleramento pra ter uns seis filhotes E um bivadinho bardo Também que eu tô ensinando Em cartão de terceira nota O meu O pai dos filhotes mesmo É assim que Eu tive que desfazer Porque ele começou a cortar muito prato Inclusive esse prato aí Que o dele que tá Nossa amiga aí Fez um excelente trabalho E eu espero que Por esse excelente trabalho aí Ensino os filhotes aí A não cortar o canto Que meu pai tava cortando Entendeu? É o aparelho né Como ele vai tá tocando o canto Sem os cortes A tendência do filhote A aprender o canto perfeito É melhor né Porque o pássaro ao vivo O pássaro quando ele tá cantando ao vivo Ele realmente ele dá O corte de canto É normal né É normal Porque você se Aqui Aqui onde eu moro Aqui é um sítio Entendeu? Aí aquele abre muito pouco Entendeu? Aí eu aprendi Hoje em dia Como eu gosto de terceira nota Eu mantenho mais um dos pássaros Fechado Entendeu? Porque esse meu aí Que eu Acabei passando com um amigo Do nosso aí Eu tive que passar por causa disso Porque eu comecei a abrir muito ele Eu só Tirava ele pra fora Ele começou a esquentar muito Pegar pouco Entendeu? Por isso que ele começou a cortar Aí hoje Eu já aprendi Que eu tenho que Pra mim ter um pássaro Terceira nota Eu tenho que dar coisa mais Se o chave Pois é rapaz É isso mesmo Você falou aí Algo bem interessante E o bom de tudo É que você entendeu Que Se você tem um pássaro Que tá cortando E você tá ensinando Pra filhotes novos Ou seja Você tem que ter um equipamento Mecânico Pra tocar esse canto Pra eles Sem os cortes Senão o filhote aprende E aprende mesmo Isso Aprende mesmo Isso Porque Tipo assim Se você pega um coleira Que ele começa a vibrar muito Ele não presta atenção no campo Entendeu? Igual eu já tenho meus filhotes Que já estão dando terceira Mas não tá que nem o pai ali Porque são filhotes ainda Não tá definindo Entendeu? Aí ainda Pode ser que Com esse oute aí Nos aparelhos que eu tenho Pode ser que melhore Mais fácil Entendeu? Agora se eu continuasse Com o pai dele Ele ia começar a vibrar Bastante Que meu pai Não Isso é verdade Isso é verdade O O filhote Quando ele é muito novo Você tem que esperar Ele firmar o canto primeiro Pra poder Pra poder você puxar Pra poder você abrir ele Senão ele vai Começar cantando errado Vai atropelar Pelar tudo E não fica bom Principalmente Pra quem quer fazer O terceira nota Que é um canto Mais difícil Diga-se de passagem É mais difícil Do filhote pegar É mais difícil É difícil É difícil pra caramba Eu até falo Hoje em dia Tem muita gente Que desiste Pra fazer isso aí Porque leva tempo Leva tempo Ó Fábio Mas você tá indo Pelo caminho certo Deixa eu te falar Você tá indo Pelo caminho certo Você tá fazendo Uma boa edição E o bacana E o bacana de tudo Que você preservou Rapaz Uma gravação aí De um pássaro seu Cantando bem Que é importante Você preservou Você conseguiu preservar Ele cantando Com a voz boa Uma voz bem gravada E aí você pode ter Os teus filhotes Esse mesmo canto Que você já gosta Você pode continuar Com esse mesmo Com essa mesma Linhagem de canto Sim, sim É o que eu quero Entendeu? Porque eu gosto Eu gosto muito Desse canto dele Esse colher aí Eu adquiri Ele veio até de longe Eu adquiri esse colher aí Com um amigo meu Ele praticamente Quando ele veio Taca Ele tava desse jeito aí Todos os cantos Terceira nota Aí ele morava Em apartamento Aí lá ele só ficava assim Ele não via mato Não via nada Aí ele veio pra cá Onde eu moro Aí ele começou A dar essas Marmeladas no pão Entendeu? É, ainda bem que você Ainda bem que você Já entendeu Que quem estragou o pássaro Foi você Pelo teu Pelo teu ambiente também Como você tá explicando Pelo fato de você Ter bastante natureza aí E você com certeza Deve ter muita fêmea Muito filhote por aí Também, né? Sim E o trimestre Mais que eu não tenho Aparece a vivenda Aparece o filhote Entendeu? Aham É normal A gente pode falar assim É do animal, né? Claro, claro, claro E também uma troca de ambiente Normalmente acontece isso mesmo, né? Uma troca de ambiente Assim E ainda mais um ambiente brusco, né? Como no caso Ele era acostumado com apartamento E foi pra natureza Ou seja, realmente Realmente ele vai mudar o comportamento É muito natural isso aí Meu parceiro Que bom Muito obrigado Por você Ter me dado aí O privilégio de te conhecer Aqui pelo WhatsApp Pelo vídeo A gente tá aqui Nós dois aqui Depois eu te mostro aí Entra no meu canal Que depois você vai ver Esse vídeo Eu vou colocar lá E um detalhe, hein? Hoje à noite Hoje à noite Eu vou estar Entrevistando um amigo nosso Criador de Curiol Vitor Pandovan Hoje às 7 horas da noite Eu vou estar com ele aqui Ao vivo, entendeu? Aí se você quiser fazer Uma presença aí Pode chegar Que a gente tá junto Tá bom, meu amigo? Muito obrigado E se você puder indicar Se você puder indicar Aí a nossa edição Se você puder indicar O nosso trabalho Eu tenho O privilégio aqui De receber a sua indicação Tá bom? Um forte abraço Muito obrigado Boa tarde Eu te agradeço aí Com certeza Eu vou indicar muito aí Eu tenho vários amigos aí Que você puder Curiol Pichado Eu vou indicar Porque excelente trabalho aí Eu te agradeço aí Pela atenção e carinho Só pra te falar Eu vou subir esses arquivos Pro servidor Eu vou te mandar um link, né? Vou te mandar o link Pra você baixar Só mais uma informação Que eu tenho que te passar Esses arquivos Eles foram gravados Em WAV Em 44.1 QHZ 16 bits em WAV E eu vou fazer O mesmo arquivo Idêntico Em também MP3 com 320 kbps Tudo isso em alta frequência E por ele ser em alta frequência Você tem que fazer o seguinte Você baixa eles E coloca eles Em um cartão de memória Ou um pendrive Que seja original É importante É importante que esse dispositivo Que esse dispositivo Cartão de memória Ou pendrive Seja original Por causa que se ele não for original Ele não roda Pelo tamanho do arquivo Pela qualidade A frequência que o arquivo fica Tem que ser cartão de memória Ou pendrive original Você baixa aí no teu computador Salva numa pasta E joga no pendrive Joga no cartão de memória E aí você faz o uso Aí nos teus aparelhos Diz aí Um abraço Boa tarde